Oi gente, estamos aqui pra mais um vídeo e gente, o ano está acabando e esse é o vídeo, o primeiro vídeo no mês que é o vídeo onde eu venho receber junto com vocês esse mês de novembro, gente, novembro já chegou, que loucura, hein? Acabando o ano de 2024, estamos prestes rumo aí a 2025. Então, esse é um vídeo de abertura pra receber vocês, pra desejar sempre, como eu falo aqui, a primeira coisa que eu sempre desejo a todos é o que, gente? Saúde, porque sem saúde não tem jeito, né? Como diz aquele, eu esqueci qual é o nome dele, gente, na escolha do professor Raimundo, que ele dizia que é o cara da malhação, ele falava, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa e é verdade. Então, precisamos de saúde pra gente estar aqui nessa vida, vivendo e enfrentando o que tiver de vir. E aqui no canal eu venho desejar pra vocês tudo de bom também, saúde, paz, realizações, dinheiro, emprego pra quem precisa, amor pra quem precisa, paz também, que a gente precisa muito de paz. E dizer que estamos com mais um mês de muita novidade, de agosto pra cá, a gente tá com bastante novidade, vocês podem dar uma olhadinha no canal, tem muito quadro novo e como eu digo em todos os vídeos também, gente, eu tô aqui pra ouvir vocês, então eu quero ouvir vocês, eu quero sugestões de vídeos, pra eu gravar aqui, comentem aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria de ver no canal. Eu coloco, assim, a maioria, tudo que eu tenho aqui é o que eu gosto, então são temas que eu gosto de falar, que eu gosto de abordar, pra quem não sabe, eu tô fazendo faculdade, comunicação social, jornalismo na Universidade Federal de Viçosa, UFV, então tem também conteúdo, vlogs na UFV. Se você tem curiosidade de saber como é na UFV, tem uma playlist com vários vídeos que eu gravei lá e tem também alguns departamentos que vocês quiserem conhecer, eu posso ir lá, gravar, entrevistar alguém, saber sobre algum curso, gente, comenta aqui que eu vou fazer com o maior carinho pra vocês, mostro lá pra vocês, tá? Então, eu aguardo aqui a sugestão de vocês. Dentre vários conteúdos, receitinha, podem me mandar receitas também, eu amo fazer coisa rápida, fácil, algum tipo de desenho, se vocês quiserem também. É, gente, tem muita coisa aqui nesse canal. E outra coisa, gente, pra quem também não sabe, eu, esse é meu canal que tem muita coisa, né? Tem, então tem umas variadíssimos, eu falo tudo que me dá na telha aqui. E eu tenho canais também nichados, são canais que só falam do mesmo assunto, então é o mesmo assunto ali, diversas formas diferentes, mas o mesmo assunto, igual desenho, artesanato, receitas, tá? Então, tem esses canais, reviews também, reviews, reviews, que é onde eu mostro, são os 10 experimentos daqui que eu fiz um canal só pra eles. Quem até gosta só daquilo, vai ver só aquilo, né? E é isso. E aqui dá tudo pra quem gosta de ver tudo, de, ah, cada dia entra uma coisa. Então, assim, não tem certinho, segunda-feira é uma coisa, terça-feira é outra, quarta-feira é outra, não. Mas, assim, alternadamente, vocês vão ver quadros aqui. É esse quadro aqui, é o quadro que eu faço, geralmente, no primeiro dia do mês. Então, recebendo o mês. Então, é bem-vindo ao mês de novembro. Então, esse é um vídeo que eu venho bater um papo com vocês, conversar e tal. E tem receitinhas, né? Desenhos, de aula. Então, cada dia que você chegar aqui, você vai ver algo diferente, mas sempre vai ter da mesma coisa de novo. Mas se vocês falarem, D, eu gosto tanto de receitinha, posta mais, entendeu? Ou então, ah, D, eu queria que você falasse mais sobre o seu cabelo. Muita gente, né? Eu não tô nem postando muita coisa sobre o meu cabelo, sabe por quê? Porque eu não tô fazendo nada no meu cabelo. Então, não tem novidade nenhuma. Lavando só e passando creme pronto. Mas eu estou também com um projeto que eu vou... Quando eu colocar aqui, eu quero colocar ele já em andamento, né? Que é o cronograma capilar, que eu quero... Primeiro, né, gente, eu tenho que juntar grana, dinheiro, porque é caro, as coisas não são baratas assim. Eu quero fazer resenha sobre o meu cabelo. E aí, eu vou experimentar coisas, porque até então, nem eu sei direito o que é bom. A gente vê muita coisa aí, muita coisa também que é mentira, né? E vocês sabem que aqui eu prezo muito pela verdade. Então, eu compro com o meu dinheiro, com o meu rico dinheirinho, eu compro as coisas. E eu testo e falo verdadeiramente com vocês. Se foi bom pro meu cabelo, aí tem o tipo do meu cabelo, essa coisa e tal. E talvez pode ser bom pro seu, se for um cabelo parecido com o meu. Então, isso é uma proposta, tá? Não tem nada ainda, não. Tem que ainda juntar grana, comprar as coisas pro cabelo, testar elas e depois vir aqui falar pra vocês, mostrar, dizer o que eu fiz e tal. Fazer o cronograma capilar, né? Que é nutrição, hidratação e... É nutrição, hidratação e meditação, né? Com óleos e tal. Então, é uma proposta pro canal também. Eu sei que muita gente tem curiosidade, quer saber. Eu mesma, eles procuro na internet, ah, o que creme que é bom pro tipo do meu cabelo, que shampoo que é legal. E aí, tem muita coisa no mercado, né? Muita coisa cara também. Então, essa é uma das propostas que, assim, tem uma ou outra aí muito antigo, gente. Vídeo muito antigo que eu falando sobre cabelo. Mas tem muito tempo que eu não faço nada assim demais, além de lavar o cabelo, desembarassar ele e passar um creme. Não? E eu sempre tô usando aquele... Uma editação é... Aquele verdinho da seda... Bicho de seda. Então, eu sempre uso ele. Que ele deixa o cabelo molinho. Mas fora isso, de fazer coisas mesmo, eu não tô fazendo nada. Então, eu começando a fazer, eu vou trazer aqui pra vocês. Vou fazer vídeo passando, eu mexendo o quê? Dá um trabalhão, tá? Então, valoriza que dá um trabalho. Você coloca o telefone pra carregar, que eu... Pra gravar, eu gravo no telefone. Coloca o telefone, faz uma parte, para. Faz outra, para. Aí a memória enche. É, né? Brincadeira não. Mas eu vou trazer essa proposta pra vocês. E é isso, gente. Eu conto com vocês, com a ajuda de vocês, com o comentário de vocês aqui. Eu tô aqui fazendo coisas que eu gosto, eu gosto de gravar e tô aqui com vocês. E peço que vocês que gostaram do conteúdo, que gostam, né? De vir aqui, de ver o que tem no canal. Se inscreve no canal. Não só se inscreva, mas comenta, que eu quero muito responder vocês. Deixa like e ativa o sininho de notificações, para ver se o YouTube manda pra vocês assim que eu postar um vídeo. E outra coisa também, pra quem não sabe, aqui tem vídeo todos os dias. Por enquanto, é só um, tá? Eu tô aí na negociação comigo mesma, a gente tá colocando shorts também, que são vídeos curtos. E eu preciso muito que vocês me ajudem comentando e falando, me dando ideias, sugestões, que eu quero muito ouvir vocês. É isso, gente. Como já disse no início e falo de novo, desejo um novembro abençoadíssimo pra todos vocês, pra todos nós. Muita saúde, paz, dinheiro, tudo de bom. E estamos caminhando já. E já estamos no final do ano, né? Que novembro é final do ano. E estamos caminhando para o finalzinho, né? Dezembro ali, 31. Primeiro, pá! Se Deus quiser, iremos romper e chegar até 2025, com a graça de Deus e com muita saúde. E que, né, coisas boas venham nos esperar, que as portas venham se abrir pra mim, pra você e pra sua família. Um beijo no coração de vocês. Fiquem atentos que tem muita novidade aqui no canal. E aguardo vocês no comentário. Um beijão e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.